Olha a guarda, olha a guarda Mais rápido, mais rápido Sai e bate o rapido Isso, bate a outra Isso, é oi Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai As duas pernas muito rápido Aguarda Pega a guarda Pega a guarda Pega a guarda Viu, professora Pega a guarda Pega a guarda Vai, vai, vai Vai, vai A guarda Calma Tua A guarda A guarda Tchau, tchau.